No ano passado, no ano 2005-2006, se eu não disseram, já havia um tipo de permissão, autorização, assim, que a ordem do DUNA, o tempo, ele não conseguiu executar o governo anterior ao DUNA, e essa que aconteceu, que, recentemente, de maneira postura, da Corte, pedi um certo posponimento de um grupo de três proprietários de propriedade aqui, que, porém, já vem junto, e, através de Buensfurter, nesse caso, aqui, Curator, há assim, certo, calculacionam, e ela traja um raporte, maneira da descondição, e acaba, por algum ano passado, no grupo de uma companhia renombrada, nesse caso, aqui, o grupo Atlas, tem que preparar documento financiero aqui, para qual não vai corte, e pedi o posponimento aqui. Nesse transcurso de calculacionam, com o acordo, assim, e, arriba, é possível rescate de propriedade de Tierra do Sol. Me digo, Bisa, que, certo, condicionam o acordo para nós, e o governo, no seu turno, também, a base de raporte que eu vou apresentar, liga uma comissão de expertos, depois que Buensfurter entrega a petição, mas o documento financiero, que eu vou exigir anteriormente, do governo, liga uma comissão de expertos de três, nombrar o ministro de Finanças anterior, do dia ministro de infraestrutura, e, minha pessoa, para conduzir um raporte de qual o impacto na luta, naturalmente, com uma possível quebra da Tierra do Sol, qual a consequência, que isso aqui luta, se, em verdade, é a única opção, no momento, que, para poder rescatar a propriedade aqui, luta e adquisa de um hotel, pois, na diferente ocasião, não se mostra bem isso, que, em princípio, o governo não está sendo um valor estándar para uma propriedade adicional de hotel, em todo caso, para Baudinos Isla, sem embargo, trabalham com a comissão aqui a concluir, mas com o grupo financiero, também, com o reportagem para o Baudinos Vorder, e, a base de conclusão do reportagem aqui, recentemente, o governo da Tierra do Sol, um dos agentes na grupo novo, nesse caso aqui, da Tierra do Sol, para, por, tem a opção de construir um hotel cinco estrelas, condicionado, naturalmente, na diferente ponto, na Cawardo, para mim também, que, também, tem uma construção com o máximo de dois encampos para o hotel cinco estrelas aqui, na propriedade da Tierra do Sol. da Tierra do Sol.